E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui hoje no Ironside Um FPS gratuito, top, semeiante ao COD e direto da Steam, maravilhoso O que acontece? Eu decidi trazer esse jogo aqui para vocês, tá? Para que vocês conheçam o jogo, alguns conhecem, só que não muitas pessoas conhecem E eu baixei ele jogando aqui, estou jogando ele diretamente da Steam, acredito eu que exista outros meios E ele é gratuito, inclusive eu estou usando aqui os gráficos no talo, no Ultra, tá? Se perguntar em qual PC ele roda, eu só recomendo você ter alguma placa de videozinha, tá? Razoável, estou aqui com a GTX 760, só que não precisa disso tudo Está aqui tudo no talo, desativei o Motion Blue e a distorção, acredito eu que não precisa Está desse jeitinho a configuração, não tem mão esquerda, porque eu sou canhoto E terei que jogar assim forçadamente com a mão direita, com a mão direita não, com o lado direito E vamos gravar essa gameplay, quero só falar algumas coisas antes, né? Acerca do jogo Três tipos de dinheiro, o Gold, esse medalhãozinho aqui, que eu esqueci o nome E o Cash A configuração já vim, tem aqui o ranking, a conta, né? Sobre a conta O Clã, a loja, que é desse jeito aqui Você vem aqui e compra pacotes Que vai vir tanto armas como itens e personagens, tá? Tanto com as moedas do jogo e tal, como você pode também comprar dinheiro, esse medalhão Ou Cash, tá bom? Tem um armazém que tudo que você ganha cai aqui para você poder Usar, tá? Coleção Quando você, pelo que eu entendi, tá? Acaba pegando essas armas aqui Claramente com as skins, que eu vou falar logo após Você pode conseguir essas armas E os equipamentos, tá? Três maletas, você pode comprar mais uma, tá? E aqui exige 50 chips, que é o nome dessa moedinha aqui Só que eu não vou gastar, porque eu quero comprar uma Personagem feminina Você vai selecionando aqui O que você quer Tá? No primeiro eu decidi colocar Fuzil Submetralhadora Sniper Tá bom? Pra mim é o suficiente E aqui entra Aqui as habilidades que você pode trocar Assassino, antibomba e papapá É bem semelhante a COD, tá? Comemorações ao vencer a partida Roupa do seu personagem O personagem Que eu quero muito Comprar esta boneca aqui Gosto de jogar com mulher Aí você troca a roupa Aqui tem o anestésico Ou qualquer outra coisa, né? Tá? Olha a minha ansiedade, velho De gravar isso aqui E tem algumas coisas Tipo granada de bomba E por aí vai Tem a granada A faca A pistola E aqui tem a primária Que você vem aqui Tem um fuzil, assalto Submetralhadora Fuzil de precisão Metralhadora e escudo Aí você vai fazendo É bem semelhante a COD, tá? Aqui tem os equipamentos da arma Que você vai poder ir selecionando Algo para a arma Daqui está nível 7 Mas nessa gameplay Eu vou usar Esta daqui A minha submetralhadora E aqui tem os drones, tá? Você pode colocar É tipo aquele É... Killstreak, tá? Tático ou ofensivo E aí você vê, ó O tático é Exibe os inimigos No mapa E por aí vai Só que eu uso aqui O ofensivo E desse jeito Tentei fazer um rápido resumo Aqui, tá? E vamos para mais uma gameplay Eu espero que caia Em uma boa sala E um bom modo, velho Porque... Bom Vamos lá O... A gameplay em si Vai dar... Vai ter muitas quedas de FPS Acredito eu 35, 40 frames Aí vai para... Vai para 50 Volta para 60 Olha só Gun Deathmatch Aquele modo Gunmaster É... Bom, galera Deu um corte no vídeo, tá? É... Modo Gunmaster É... Acho que é Gunmaster Esquece falar Gun Deathmatch Eu dei um corte no vídeo, tá? Porque a outra sala já estava rolando E não é desde o início E aqui vai ser desde o início Confesso que eu não gosto muito desse modo Tá? Baixei até os gráficos E ativei o InSync, tá? Para o FPS não estar caindo tanto Não que venha a cair porque é muito pesado Não é isso É coisa de gameplay mesmo Do gravador e tal Que acaba caindo A gente vai fazer essa gameplay aí Lembrando Eu não sou nenhum Pro Player Tá? O áudio do jogo coloquei no máximo O vídeo vai estar 60 quadros por segundo Vai ter algumas quedas Mas nada muito prejudicial pra vocês Olha o som, velho Tá muito alto Vamos lá, vamos lá Tô perdido no mapa Tem alguém aqui? Tomei, tomei, tomei Vamos lá Alguma diferença desse modo aqui É que no BF É tipo Free For All, tá? Aqui não Você já tem uma equipe Vamos nessa Vi um maluco ali Vamos lá Não temos item de cura E eu não gosto muito desse mapa Apesar de ser muito bom E agora qualquer bala Eu tô morto Vamos lá Cada arma mais ou menos São dois fios, tá? Não todas, mas Olha o lag maluco Olha o lag Tem alguém aqui do lado Show de bola Show de bola Tem alguém subindo? Não, não tem Sniper Tomei Vamos lá Agora que começou a dificuldade A não ser que eu venha dar sorte E levar alguém aqui Um conselho Nesse jogo Não fique parado Como eu tô fazendo Não, não tem Show de bola Show de bola Não precisamos matar nem com a sniper Show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Derrubei A última arma talvez seja a pistola Eu acho Show 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 Vamos rushar ou vamos ficar aqui? O time está todo aqui. Eles vão chegar aqui. Morri, velho! Cadê, cadê, cadê? Morri para cá. Ok, velho! Mano, matamos muito agora, hein? Nossa, era para eu ter usado a faca. Opa! Mano, o recuo dessa arma é gigante, velho! Gigante! Para que recarregar essa arma, né? Beleza, provavelmente está faltando um kill aqui, né? Que susto, velho! Vamos arrudear aqui. Bom tiro, hein? Mano, o recuo dessa arma é gigante. Oh! Sniper! Show! Por enquanto tudo indo bem. Eu vou comprar, acho que eu comprei essa sniper. Bom, bom lugar aqui para... Opa! Ali é parceiro, tá de boa. Ali não vem ninguém. E aqui está vindo um, ó. Se eu estiver certo... Se eu estiver certo... Nossa, na hora do tiro, velho! Para cá! A gente morreu para cá! Tem um maluco ali dentro! Tem um maluco ali dentro do coto. Ahahahah! Essa foi boa! Vai, vai! Nossa, erramos o tiro Ganhamos, hein? Vencemos a partida 10 minutos O bom de você ser um player Ou um gamer E jogar FPS é isso É o tempo de gameplay É muito bom Olha essa arma aí Eu acho que depois teriam até umas 3 armas Ou 4 para a gente Então estamos aí Não vou fazer nenhuma comemoração Porque vai que dá um pane no gravador Olha lá a animação da partida Galera, olha só Patente o pando E a arma não vai mostrar Porque é modo gunmaster Processando Deixa eu ver aqui o progresso Olha só Nessa arma aqui Estamos perto de bloquear a mira laser É meu sonho desbloquear essa mira laser Show de bola Sai aqui da sala em espera Galera, essa foi a gameplay de Iron Sight Não sou nenhum pro player É muito bom Apenas se jogar um pouco Mas é isso aí Tamo junto Valeu Deixa lá se você gostou Comenta o que você achou Se inscreve no canal Tamo junto Falou Até a próxima E aí E aí Obrigado.